Programa Autogiro com Beto Brasil, oferecimento Autoshopping Cidade Empresarial e Seminovos Localiza. E Alphacar, multimarcas do Autoshopping Cidade Empresarial. Bom dia! Um abraço surgindo nesse sábado muito especial para você. Como sempre, muitas ofertas e duas novidades. Quase Novo Govesa, lá da Independência. Alô, Marcelo! Um abraço para você. Quase Novo Govesa, em DM3. Alô, Nivaldo! Um abraço para você e para os seus clientes. Quase Novo Govesa, é verdade, os dois interesses vão estar aqui para desfilar as ofertas para você. Então aproveite, anota as ofertas, porque o programa Autogiro está no ar! Bom dia! Estamos aqui direto do programa Autogiro, aqui no Seminovos Localiza, na Cidade de Ardyn. Quer um carro com qualidade, um carro com confiança? O lugar é esse, Seminovos Localiza, na Cidade de Ardyn, ao lado da ETRAN. O telefone está no seu vídeo, é o 0800-2002-1000. Sabadão maravilhoso, estamos abertos aqui até as 16 horas e no domingo também até o meio-dia. Pega a sua família, levanta desse sofá, vem para cá, vem ser feliz no Seminovos Localiza e comemorar com esse final de semana o seu carro novo. Isso mesmo! Temos aqui hoje um grande festival de Uno Vivace. Isso mesmo! Uno Vivace modelo 2012, completão, completão, por apenas R$ 25,660. Isso mesmo! Uno Vivace modelo 2012, por apenas R$ 25,660. E lembrando que hoje a gente financia até 100% para você. Corre para cá, vem ser feliz na Seminovos Localiza. Caso você queira dar uma pequena entrada, a gente facilita. A gente parceira até 10 vezes sem juros no cartão. Seminovos Localiza é uma opção bem mais inteligente para você. Bom dia, bom dia! Mais uma vez aqui, sabadão lindo! Autogio Multimarcas, várias ofertas. Quer comprar? Quer vender? Quer financiar? Fala comigo. Você quer vender seu carro? Coloca na minha loja. No momento da venda, eu te pago à vista. Sem demora. Transferência imediata. Quer comprar? Fala comigo. Quer financiar e não tem entrada? Eu facilito a sua entrada. Autogio Multimarcas, Avenida Independência, próximo ao antigo Poço Tenório. Povo de Aparecida e região, dê preferência para mim. Eu confio em vocês. Confia em mim também. Vamos para a primeira oferta? Celta, 2004, 2004, veículo em ótimo estado de conservação. IPVA 2013 já está pago. IPVA 2013 pago, veículo de pintura metálica, ótimo estado de conservação e ótimo preço também. Sabe quanto? R$ 2.000,00 de entrada, apenas R$ 399,00 de parcela. R$ 2.000,00 de entrada, R$ 399,00. Quantas parcelas? R$ 48,00. Não são 60, R$ 48,00 parcelas. Quer novo? Nós temos. Quer semi-novo? Eu tenho. Quer de luxo? Quer utilitário? Eu tenho. Saveiro 2009-2010, ar-condicionado 2009-2010. É isso aí, gente. 2009-2010 com ar-condicionado, veículo em ótimo estado de conservação. Placa de Goiânia, certificado de procedência. Esse veículo de R$ 24,900,00 por R$ 22,900,00. É isso aí, gente. De R$ 24,900,00 por R$ 22,900,00. Quer financiar? 60 parcelas de R$ 699,00 sem entrada. R$ 699,00 sem nenhum real de entrada. É isso aí, é só na Autogil Multimarcas. Golf Sportline 2009-2010. Ótimo estado de conservação, completíssimo, banco em couro, ar-digital, ar-condicionado, retrovisor elétrico, vidros elétricos, tabas elétricas, alarme. IPVA final 5 já está pago. Sabe quanto? De R$ 39,900,00 por R$ 37,900,00. É isso aí, gente. De R$ 39,900,00 por R$ 37,900,00. É só na Autogil Multimarcas. Mais um carro. Ótimo estado de conservação. Palio e quente 2006-2006. Confira, gente, essa oferta é oferta especial de final de semana. 2006-2006. Liga e confira. Com R$ 2.000,00 de entrada, gente. R$ 2.000,00 de entrada, parcelinhas de R$ 599,00. É isso aí. R$ 2.000,00 apenas, parcelinhas de R$ 599,00. É só na Autogil Multimarcas. Você quer comprar carro zero? Nós temos carro zero também. Volkswagen Voyage 1.0 2013-2013. Completíssimo. É isso aí, gente. Zero quilômetro. Também tem. Completíssimo, completíssimo. Por R$ 36,900,00. É isso aí. R$ 36,900,00. Está mais barato que concessionária. Fala comigo. Eu falei que eu resolvo. E eu resolvo o seu problema. Vamos para o usado agora? Usadinho, barato. Carro de R$ 7.000,00. Vamos para cá. Fiat Palio R$ 97,98. É isso aí, gente. Eu tenho novo, tenho semi-novo. Tenho usado também. Usadinho, todo revisado, de R$ 7.900,00 por R$ 7.400,00. É isso aí. De R$ 7.900,00 por R$ 7.400,00. É só na Autogil Multimarcas. Você tem uma moto para pôr na troca? Fala comigo que eu pego sua moto também. Você não tem entrada? Eu facilito a sua entrada, gente. Confira em mim. R$ 3, 2, 4, 8, 5, 3, 8, 2. É isso aí. Grave esse número. R$ 3, 2, 4, 8, 5, 3, 8, 2. Você sabe por que eu falo assim? Porque na Autogil Multimarcas é só vitória. Bom dia. Eu sou o Marcelo, gerente de Quase Novo da Gouveza Independência e TM3. A partir dessa data, eu tenho certeza que você vai fazer super negócio com a Gouveza. Eu tenho certeza que você vai conseguir o carro que você procura com preços especiais e mais, uma super garantia de procedência para você. O Quase Novo Gouveza tem 55 anos de tradição e eu tenho certeza que ele tem as melhores ofertas da região. A partir dessa data, não esqueça, todo sábado, eu, Marcelo, gerente de Quase Novo da Gouveza, estarei com você, Quase Novo Gouveza 39464444. Eu estou aqui para te atender. Não se esqueça, pensou no carro semi-novo, eu, Marcelo, gerente geral da Gouveza, tenho certeza que vou conseguir para você um carro excelente, com preço excelente e uma super oferta para você. Quase Novo Gouveza, não esqueça, eu estou aqui para te atender, pode ligar para mim que eu vou atendê-lo e fazer para você a oferta que você procura. 39464444. Mais uma nova opção para você a partir de sábado no Auto Giro, Quase Novo Gouveza. Vem para cá. Bom dia a você que está nos assistindo hoje. Estamos aqui diretamente da Urbano Veículos com mais super ofertas para vocês. Lembrando que a Urbano Veículos é bem próxima aqui ao Buriti Shopping, em frente ao Hospital Buriti Shopping. Traga seu carro, consigne com a gente. A taxa de consignação é a menor do mercado. Vamos começar lá com as nossas ofertas? Super oferta de hoje. Renault Clio Sedan 1.6 2004 automático. Carro impecável, completão, completão, tá? Esse carro hoje, de R$ 17,900, ele sai por R$ 16,900. Financiamento aprovado na hora, tá? Renault Clio, pintura metálica completa. Estamos aqui para você que está precisando de um veículo utilitário. Temos esse Fiat Strada 2011, completo. Carro único dono. Primeiríssimo esse carro, tá? Carro de passeio. Esse carro nunca foi usado a trabalho, gente. Fiat Strada 2011, completa. Esse carro hoje, de R$ 28,900, por apenas R$ 27,900. É só aqui no Urbano Veículos. Financiamento aprovado, é na hora. Temos outro aqui, um belíssimo carro, que é essa X-Sport Freestyle XLT 1.6. Completíssima. Quatro pneus zeros. Roda de liga leve, estrivo. Carro impecável, tá? Esse carro hoje, apenas R$ 35,900. Esse Ford X-Sport lindíssimo que você está vendo aí no seu vídeo, tá? Vamos na próxima oferta de hoje. Peugeot. Peugeot 206 1.4 Flex. Direção vidro trava. Carro quatro portas prata. Impecável. Carro único dono, tá? Financiamento aprovado na hora, gente. Esse carro hoje, apenas R$ 17,900. R$ 17,900 nesse lindo Peugeot 206 1.4 Flex. Temos aqui esse lindo carro. Para você que gosta de conforto, olha esse carro. Olha que luxo que é esse carro, gente. Esse C4 Palace, exclusivo, banco em couro, com 20 mil quilômetros rodados apenas. 20 mil quilômetros rodados apenas. Esse carro aqui, vem conferir de perto que ele está na super oferta. Aceitamos carro de menor valor no mercado, tá? Fechando com chave de ouro, temos aqui esse Gol G4. Gol G4, raridade, único dono. Estado de zero. Carro semi novo com estado de zero quilômetro, tá? Esse carro, cor prata, direção, vidro e trava. Quatro portas. Esse carro hoje, de R$ 21,900, ele sai apenas por R$ 20,900. E seu crédito é aprovado aqui na hora. Na Urbano Veículos, você fala comigo. Fala com o Thiago. Fala com o Marconi. Estamos aqui prontos para atender vocês, tá? Urbano Veículos, 39325191. Vem para o Urbano. Confiança no que faz. Essa é a botrona. Olha a botrona. Olha a botrona. Pega o telefone, liga agora. Quer economizar? Quer comprar um semi novo? Quer saber o preço do seu carro? Preste atenção. Quer vender seu carro? Não tem tempo. Ligue para a Autofinância. Olha o telefone, 39322711. Pega o telefone e liga agora. Quer comprar? Quer vender? Quer trocar? A Autofinância. Porque ela faz com você. A Autofinância faz com você o que ninguém faz. Preste atenção. Fox 1.0 Prata 1111. Completasso. R$ 29.500. Só que, olha que fofinho. Fox Trend. Ligue agora 39322711. Olha só que maravilha. Essa Saveira 1.6. Zero quilômetro. Saveira 1.6. Zero. Zero quilômetro. Quer saber o preço? Ligue agora. 39322711. Costa Classic. Gente, confira esse Classic Life. 1.055. Impecável. Impecável. Quer saber o preço desse Costa Classic? Pneusadas novas. Quer saber? Ligue agora. 39322711. Olha que carro bonito. Gente, olha essa Paraty. Preste atenção nessa Paraty. Gente, é para mim, para você. É Paraty. Paraty Trackfield. Olha que linda. Cara, esse carro está sensacional. O Bruno está mostrando aí. Olha só que maravilha. É 2007, 7. É flex. É completar essa Paraty com esse preço. É o menor preço de Goiânia. 26,900. Agora você tem que ver a qualidade desse carro. Bota, olha só, olha as rodas. Olha as rodas desse carro. Rodas de liga leve. É um carrão para você passear, viajar com a família, curtir, ir para a praia. Olha só que maravilha. 26,900. O menor preço de Goiânia. 26,900 nessa Paraty Trackfield. Ligue agora. 39, 32, 87, 11. Vem comigo. Vamos mostrar aqui. Está sim de carro. Está sim de semi novo. Tem muitos carros te aguardando aqui na auto-finância. Uno. Tem estilo. Tem Celta. Duas. Tem Celta. Quatro esportas. Gol geração 5. Gol geração 4. Tem Export. Tem Voyage. Palio. Está sim de semi novo. Com certeza. Um cabo no seu bolso. Vários carros. Vários carros de várias marcas, modelos e cores diferentes. Ligue agora na auto-finância. 39, 32, 27, 11. Auto-finância. Faz por você o que ninguém faz. Chegamos agora direto a Sirio Veículos aqui do Centro Aeroporto. Bons amigos fazendo bons negócios. Preste atenção nesse Celta lindo. 2.005. Gente, olha que carro bonito pra você comprar pra sua filha ir pra faculdade, pro seu filho ir trabalhar, pra você que é representante mundial. Quer comprar um carro super econômico? Está aqui pra você. E o preço? 13.900 reais. Eu disse 13.900 reais. Ligue agora. 3, 2, 2, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Quer comprar um Ford Ka com o menor preço? Carro especial, meu amigo. Olha só que maravilha, hein? Esse Ford Ka 2001 completo. Menos ar. Com 11.000 km rodados. Quer saber o preço? Ligue agora. 3, 2, 2, 5, 3, 5, 3, 5. Sirio Veículos. Ligue agora. Não perde tempo não. Olha que carro lindo. Maravilhoso. Ah, pra você que gosta, executivo, gosta do carrão pra ser com a família. Olha esse Corolla, gente. Corolla XLI 2008. Completasso. Mais banco em couro. Carro bonito. Prata. Fácil de conservar. Olha a pintura desse carro. Pneus novos. Carrão. É um carrão. É um Corolla, meu amigo. Quer saber o preço? Ligue aqui. 3, 2, 2, 5, 3, 5, 3, 5. Você vai se surpreender. Acenda seu carro a menor valor. Sabe seu Gol? Seu Classic? Seu Corza Classic? É verdade. Ligue aqui que pega no negócio. Você vai andar no carrão. Ah, e esse Gol, hein? Gol 2003 1.6 com direção hidráulica. 2003 1.6 com direção. É só aqui na Sirino Veículos. Pega o telefone e liga agora. Não deixe para depois. Se você deixar para depois, outro vai ligar no seu lugar e você vai ficar sem o carro. Então, ligue agora. 3, 2, 2, 5, 3, 5, 3, 5. Sirino Veículos. Bom dia. Alto Giro e Quase Novo Govesa. Agora você tem novidade na sua televisão nesse sábado. A partir de agora, o Quase Novo Govesa, Avenida Independência e T63 com super ofertas para vocês. Tenho certeza que você vai achar o carro que você procura aqui no Quase Novo, da Govesa e da Avenida Independência. Separamos duas ofertas especiais para vocês. No 4 Portas, 2010-2011, super novo. Apenas R$ 18.900. Essa é para abrir o programa com super oferta. Telefone 3946-4444. Ligue agora que eu tenho certeza que você vem aqui e vai fechar o negócio conosco. Mais uma oferta especial. Outro carro super especial. É um Polo Sportline iMotion. Esse carro eu quero você aqui na loja para fazer um excelente negócio. Ligue agora, faça sua reserva e venha conferir. 3946-4444. Tenho certeza que a Govesa do Quase Novo tem ofertas especiais para vocês. Quase Novo Govesa, continuando com você nesse sábado. Autogiro, super ofertas para vocês. Mais duas na tela. Gol, geração 5, super conservado. 2009, modelo 2010. Trend. Quatro portas. Esse carro está um show. R$ 21.900. Eu tenho certeza que quem chegar primeiro vai levar esse carro. Super ofertas, financiamento facilitado, documentação. Uma coisa que você tem que olhar muito no seu carro usado. Outra coisa importante. A Govesa garante para você toda a documentação, toda a procedência do veículo. Mais uma oferta para você nesse sábado. Gol, geração 4, prata, quatro portas, 2011-2011. Esse carro está com um preço excelente, com rodas de liga leve. Apenas R$ 22.900. E não esqueça, a Govesa está aberta para você todo sábado até às 15 horas, com super oferta, financiamento facilitado para você. Voltamos com ofertas inacreditáveis aqui nas seminovas da Nova Suíça. Temos Fiat Línea 2011, modelo 2012, 1.8 com airbag, ABS, completasso. Completasso, por apenas R$ 38.690. Corra aqui para a Seminovos Localiza da Nova Suíça, o Ligue 0800-202. Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente. Agora é a hora de trocar o seu usado por um seminovo mais novo do Brasil, com condições imperdíveis que só a Seminovos Localiza tem. Temos um Fiat Uno 2011, modelo 2012, eu disse 11-12, completasso, por apenas R$ 25.660. É um Uno completasso, com IPVA total 2013, pago por apenas R$ 25.660. Corra para a Seminovos Localiza, não perca mais tempo. Estamos aqui na Praça Nova Suíça, de braços abertos à sua espera. Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente. Se você sempre sonhou em ter um carrão desses na sua casa, agora é possível aqui na Seminovos Localiza. Temos um Peugeot 408 2011, modelo 2012, versão 2.0, automática, por apenas R$ 47.690. Eu disse um carro sedã, de luxo, executivo, lindão, top de linha, com banco de couro, com apenas 17 mil quilômetros rodados. Corra para a Seminovos Localiza e aproveite essa oportunidade, que é por tempo limitado, hein? Seminovos Localiza da Nova Suíça, corra para cá, corra para a Seminovos Localiza. Seminovos Localiza, o seu seminovo tem que ser de confiança e sem estresse. Venha para a Seminovos Localiza. Seminovos Localiza é uma opção mais inteligente para você. Direto da Infratec Informática, corra para cá, acesse infratecnet.com.br. Ou ligue agora, 3233-1750. Ligue aí, Infratec, para comprar esse celular Blue, apenas R$ 75. Maravilha! Som para moto, olha só, som e alarme para moto, preto ou vermelho, a partir de R$ 69. Medidor de pressão, R$ 59. Porta-retrato, 7 polegadas, R$ 139. Tablet, também 7 polegadas, R$ 299. Secador de cabelos, apenas R$ 69. Caixa de som, AM, FM, R$ 55. Ligue agora, aqui na Infratec Informática, tá sim de produtos. Ô dona de casa, ô dona de casa, vem para cá! Infratec Informática e ponto final! O Grupo Cruzeiro, uma família de sucesso, convida você para conhecer de perto a loja da família. É verdade, é só ligar, 3246-2730. É a família da setora Cruzeiro, você é dona de casa, conhece muito bem. Vem comigo para conhecer de perto a loja que você pode ligar e entregar todos os produtos de limpeza na sua casa. É só ligar, 3246-2730, ou vir aqui na loja, o endereço está aí, ó, o endereço está aí no vídeo. Vem para cá, ou ligue agora para conhecer de perto essa loja que é a loja da família do Grupo Cruzeiro. 3246-2730. Família de sucesso do Grupo Cruzeiro. Pega o telefone e ligue já! De ofertas diretas do Auto Shopping Cidade Empresarial. Bom dia, meu amigo, que está assistindo aí o programa Auto Giro, na Rede Bandeirante de Televisão. Nós somos da MWM. Hoje nós estamos trazendo uma oferta especial para você que está aí na sua casa. É a Palio Adventro 1.8, completíssima, final zero, meu amigo. Final zero, você só vai se preocupar com o IPVA final do ano. Corra para a MWM, o telefone está aparecendo aí no seu visor, é 3209-7961 ou 7962. Meu amigo, corra para cá. Temos aqui, ó, Voyage 2008-2009. Lindo, completo, IPVA 2013, pago. Só 2014 para você se preocupar com o IPVA. Ele é 27900, meu amigo, liga para cá que eu vou dar tanque cheio nesse carro, hein? Pode ligar aqui que nós não vamos perder negócio. 3209-7961-7962. A MWM, qualidade em vendas, pensando em você. Corra para cá. Bom dia, meu amigo. Voltamos aqui da MWM, onde tem qualidade em venda, pensando em você. O que nós vamos fazer para você? Carrinho, ó que lindo Fiesta, 2005, 2006, 16.800. É uma entradinha pequenininha e você vai sair daqui feliz. A MWM vai facilitar a sua entrada, facilitar o seu financiamento, facilitar a sua transferência. Sabe por quê? A MWM tem qualidade em vendas, pensando em você. Corra para cá, o nosso telefone está aí no seu visor. Não vamos perder negócio. Agora eu trago para você aqui, meu amigo. É o Sandero, completíssimo, 1.6, 2011-2011. Por apenas, meu amigo. Não, liga aqui que eu vou fazer esse preço especial para você. Eu quero que você liga aqui. Nós não vamos perder negócio. É IPVA 2013, pago. Você vai andar aqui, ó, tranquilo, meu amigo. Preço aqui também eu vou te dar, ó. Um tanque de gasolina cheio para você já sair para passear com a sua família. A MWM está aqui no Auto Shop, na loja 29,30, esperando você. Liga. Meu amigo, aqui é assim, ó. A MWM traz outro Fiesta para você, 2008, 2008. Carro lindo, perfeito. Meu amigo, está num preço especial, pensando em você. É R$ 2,900. Carrinho completo, ar, direção, trava, vidro, alarme. A MWM, esse final de semana, não vai perder negócio. Vai pegar sua moto na entrada, pega seu carro de menor valor. Sabe por quê? A MWM pensa em você todo momento. Aqui, meu amigo, olha como é que está lá. É ligação toda hora. Liga para cá. Corra para a MWM, 3209-7961, 3209-7962. MWM, qualidade em vendas. Corra para cá. Olá, meu querido, olá, meu querido. Você que está agora assistindo ao nosso programa, você está no Auto Shop, Cidade Empresarial, aqui na Alphacar. Ligue para nós no 3209-795. E nós temos um grande estoque de veículos para você, de todos os preços e marcas, com parcelas que cabem no seu bolso. Você está aqui na Alphacar Multimarcas. Olha, e vamos começar com os nossos carros, as nossas ofertas. Você pode ligar agora. Temos uma equipe de vendedores esperando a sua ligação. Faça a sua ficha por telefone com as melhores taxas do mercado. Nós temos, por exemplo, essa Nissan Frontier, um carrão completo, banco de couro. Esse carro, ligue agora que nós temos um preço especial para você. Temos também o Gol Rally 1.6, motor AP, um dos carros mais desejados do mercado. Único dono, baixa quilômetros de traje, placa de Goiânia. Ligue agora no telefone que está no seu vídeo, 3209-795. Temos também esse Fiesta 1.6 Flex 2006 7, completíssimo, roda, ar, vidro, trava, direção. Um carro fantástico, com aquele precinho que só aqui na Alphacar você encontra. Temos também esse Corsa Sedan Joy 2006 Flex. Ligue agora no 3209-795. Se você quer um Fiesta, Fiesta Prata 1.6 2009-9, única dona, com 30 mil rodados, carro muito novo. Olha, se você quer também um novo Uno, um novo carro, esse carro 2010, com pouco rodado, 13 mil quilômetros rodados, né? 13 mil quilômetros rodados, você pode ligar agora e conferir. Nós temos um imenso estoque para você. Quer vender seu carro? Está difícil? Ligue para nós que nós vendemos para você. Se você quer financiar, quer dar moto de entrada, quer dar carro de menor valor de entrada, com a parcela que cabe no seu bolso, não perca tempo. 3209-795. Você pode ligar agora que nós vamos lhe atender aqui na Alphacar, que transforma os seus sonhos em realidade. Olha só que carro maravilhoso. Captiva. Esse carro é fantástico, completo de tudo. 2008-8, único dono. Ligue agora que nós temos um preço especial, o preço dela está excelente. Palio. Palio 2008-8, única dona. Esse carro está com 31 mil quilômetros rodados, o estepe nunca rodou. Ligue agora no 3209-795 que a gente vai falar aquele precinho especial para você. Olha só que carro maravilhoso. Esse é o Vectra, Vectra 2010-10, único dono, 41 mil rodados, expression completo, banco de couro. Ligue nesse número que está no seu vídeo. Não perca tempo você que está em casa. Temos um imenso estoque para você. Carro de todas as marcas e modelos, você pode escolher e ligar para nós. Ligue agora, 3209-795, com as melhores taxas do mercado, com prestações que cabem no seu bolso. Alphacar Multimarcas, aqui na cidade empresarial. Chegamos agora direto a Gilei Multimarcas. Gilei Multimarcas, de frente ao Marte, aqui na Independência, está assim de ofertas para você. Preste atenção. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Alô, você que está aí, você quer comprar um carro na Gilei Multimarcas com o menor preço? Celta 2013. Uma pequena entrada, mais 60 meses, olha só. Mais 60 meses, de R$ 440. Muito barato, só anda a pé, quem quer? Ligue agora para comprar esse Celta. 3229-0044. Olha que carro bonito. Que carro. C3, exclusivo. Carro lindo, maravilhoso. Ligue aqui para saber o preço e o ano desse carro. 3229-0044. E esse carro aqui? E esse Gol G5, gente? Gol G5 2012. Estado de zero quilômetro. Entrada, mais 60 parcelas. Só, só, de R$ 499. Eu disse, R$ 499 por mês, você anda de golaço. Então, ligue agora, 3229-0044. Olha esse Classic, gente. Classic 2003. Classic 2013. 2003. Entrada de mais, entrada, uma pequena entrada, mais 48 meses, de R$ 199. Eu disse, R$ 199. Com menos de R$ 200, você compra o carro. Está andando de moto, está a pé, está no terminal, está andando de ônibus, para quê? Vem para Gilei Multimarcas, aqui na Independência. O telefone está no vídeo. Ligue agora. 3229-0044. Gilei Multimarcas. Vem correndo para cá. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na Mayum Multimarcas, na Avenida 85, esquina KT-M2, no setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Você quer comprar um veículo? Acesse o nosso site, mayumultimarca.com.br e veja as nossas ofertas. E vamos começar com a grande promoção da nossa Tux. Uma Tux GL Mecânica 2007-2007. Esse carro é segundo dono. Esse carro tem 68 mil quilômetros rodados, toda revisada. Esse carro de R$ 34.900. Se você ligar aqui na Mayum agora, você leva esse carro por apenas R$ 33.900 e lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você até em 60 vezes. Vem cá para a Multimarca. Você quer vender seu veículo? A Multimarca compra seu veículo ou vende em consignação. Vem cá para a Multimarca, traga seu veículo para fazer avaliação e continuamos com as ofertas aqui na Mayum. O New Civic 2011-2011. Esse carro é o LXL. Esse carro tem AI digital, banco de couro, automático. Esse carro tem 26 mil quilômetros rodados. Esse carro de R$ 56.900. Você ligar na Mayum agora, você leva esse carro por apenas R$ 55.900. Esse carro está com um ano e dez meses de uso. Esse carro é novinho. Esse carro é novo. Carro de Goiânia. Carro de primeira. Aqui na Mayum continuam as promoções. Liga para nós. Você vai financiar o veículo? Liga para nós. Nós fazemos seu cadastro por telefone. Você vem na Mayum para buscar o seu veículo. Você seja de carro novo aqui na Mayum. E aqui na Mayum continuam as promoções. Um Kia Soul 2009-2010. Esse carro completinho. Esse carro tem ABS. Esse carro tem farol de neblina. Esse carro é a única dona. Esse carro de R$ 39.900. Você ligar aqui agora. Você leva esse carro por apenas R$ 38.900. E lembramos que pegamos o seu usado na troca. E financiamos você até em 60 vezes. Vem aqui para a Mayum Ultimark. Corra para cá. Nós estamos esperando você. Traga seu veículo com a Mayum Ultimark. A Mayum Ultimark compra seu veículo. E paga à vista ou venda para você em consignação. A Mayum Ultimark está aqui na Avenida 85. Esquina KTB2. No setor Bueno. Em frente ao Campo Goiás. Mayum Ultimark. A garantia do melhor negócio. Um bom dia para você que acompanha o autogiro desse final de semana. Separei excelente oferta para esse final de semana. E hoje eu vou estar na loja até as 16 horas. E amanhã plantão para você que quer aproveitar o domingo. E comprar um carro. Seminovo ou zero quilômetro. Aqui direto da Renalta. Aqui na Praça da Nova Suíça. Com excelente oferta. Fluence 2011-12. 3.600 km rodado. É isso mesmo. 3.600 km rodado. É o top de linha. Mas Samuel. Por que o carro está só com 3.600 km rodado? Esse carro era o test drive. Tiramos o carro para atender. Que é Fluence. Semi novo. Com cheiro de carro novo. Só 3.600 km rodado. É isso mesmo. Excelente oferta para o final de semana. Para você que quer andar de Fluence. Agora Samuel. Eu não quero um Fluence. Eu quero um Clio. Separei outra excelente oferta para você. Clio 2008-9. Com vidro elétrico e trave elétrico. Esse final de semana. 16.500 reais. Quatro portas. Prata. 16.500. Você vai levar ele para casa. Com garantia de motor. Garantia de câmbio. E a procedência que você já conhece. Renalto. Outra excelente oferta para o final de semana. Logan 2008-9. 1.6 completo. Você vai levar ele para casa esse final de semana. Por 19.900 reais. É isso mesmo. 1.6. 2008-9. A oferta do final de semana. Para você que quer um carro espaçoso. Voltamos a falar aqui. Da Cirino Veículos Semi Novos. Direto do setor aeroporto. Olha só que maravilha. Essa Santana Quanto 98. Exclusive. Rapaz. Freio ABS. De 15.990. Por apenas 12.990. Costa 99. 1.6. Completar as quatro portas. Olha o preço. Olha o preço. Preço de banana. Preço de banana para você. Apenas 9.990. Olha só. Costa quatro portas. 1.6. Preço de moto. Liga agora 32253535. Cirino Veículos. Tem muito mais para você. Vem comigo. Esse Fox Prime. Olha só. Emotion. Vem comigo. O Bruno está mostrando para você. Esse carro é sensacional. Gente. Fox Emotion. Completarço. Olha. Que carro lindo. Vou mostrar para você o interior desse carro. Porque vale a pena você conhecer esse carro de perto. Olha as horas. Olha os pneus. Então meu amigo. Liga agora. Não perca tempo não. Para comprar esse carrão. Fox Prime 2013. Estado de zero. Zero quilômetro. É só aqui na Cirino Verix. Você viu o câmbio. Você viu que carro lindo. 32253535. Liga agora. Tem também esse Ford Ka. Para encerrar. Para acabar com chave de ouro. Para terminar essa oferta aqui da Cirino com chave de ouro. Ford Ka 2010. Completarço. Liga agora para saber o preço. Você vai se surpreender. Muito barato. Muito barato. Mas muito barato mesmo. É só ligar no 3225353535. Anotou. Ligou. Comprou. Cirino Veículos. Boos amigos. Fazendo bons negócios. Amigos e clientes da Autogil Multimarcas. No dia 27 desse mês. Nós vamos fazer um café da manhã para vocês. Venha. Venha compartilhar com a gente aqui. Na verdade vai ser no dia 25, 26, 27 e 28. Será um feirão. Será realizado o maior feirão de Aparecida de Goiânia. Aqui nessa loja. Nessa loja de Aparecida na Avenida Independência. Todos vocês estão convidados. Venham conferir as ofertas. Venham conferir as ofertas de preço, de taxa de juros. E ainda venham tomar um café da manhã. Trazer suas crianças para brincarem aqui no nosso parque. Venham falar comigo. Venham aqui no dia 25, 26 e 27. Especificamente no dia 27 será feito um café da manhã para vocês. Eu aguardo todos vocês. Venham. Nós estamos com o MAP Seminol da CID. E a CID é oferta para você. Vai trocar um seminovo? Vai trocar seu carro? Ligue agora. 32267013. Esmaf Semi Novos da T63. Confira as ofertas. Olha só essa S10 Executiva 2.8 4x2 ano 2010. Olha o preço. A diesel, hein? Apenas R$ 64.900. S10 Executiva a diesel. Ligue agora. Acenda seu carro a menor valor. E financiamento rápido e fácil aqui na Esmaf Semi Novos da T63. Celta 4 portas. R$ 8,9. Spirit R$ 17,990. Esse Honda Fit LXL automático 2009 completasso. Olha só que carro bonito. R$ 37.900. Fiesta Rete 1.0 completo. 2009, 2010. Olha o preço. R$ 23,900. Esse Fiesta Rete 1.0. Olha só que carro bonito. R$ 23,900. Gol G4 Trend 1.0. Básico R$ 8,9. R$ 18,900. G4 R$ 18,900. Cross Fox 1.6. R$ 10,11. R$ 39.900. Ligue agora. 3226. R$ 70,13. Export XLT 1.6. Olha só que carro bonito. Cor preta. R$ 10,11. R$ 37.900. Olha só. R$ 10,11. E nas maps seminovas da TV A3 você encontra esse Veloster, gente. Que maravilha. Olha que carro sensacional. Ultra moderno. Olha, um carro super moderno. Com teto solar. Três pontas. R$ 12,12. Veloster R$ 72 mil. Aceita seu carro menor valor. Mas é um carro lindo, maravilhoso. Super moderno. É o carro da moda. 3226. 7013. Para saber o preço desse Veloster. Olha que maravilha. Mostra aqui. Olha só. Três portas. Com teto solar. Veloster aqui na Smart Seminovo da TV A3. É só ligar. 3226. 7013. E nesse fim de semana, Smart Force está de portas abertas aguardando você para comprar um seminovo. É só ligar agora aí. 3226. 7013. Gostou de algum carro? Olha só. E tem vários outros carros também. Presta atenção no estoque. Olha que maravilha. Pois é. Aqui na T-63. Pertinho, pertinho de você. 3226. 3226. 3226. 7013. Smart Force é móvel da T-63. Bom dia. Meu nome é Nivaldo. Gerente de vendas aqui da Galvezia T-63. Estou aqui para mostrar para vocês algumas ofertas que a Galvezia tem para vocês aqui esta semana. Diante da câmera aqui temos o C4 Palace. É um carro 2010. Modelo 2010. Um carro que está à venda por R$ 37.900. Se você chegar aqui dizendo que viu o programa no alto giro, você vai levar esse lindo carro por apenas R$ 34.900. Temos também aqui o Belo Fox 2010-2011 com direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas. Para você também que está nos assistindo, vem até a Nodes que você viu no alto giro. De R$ 26.900 você vai estar levando por R$ 25.800. Aqui no seu vídeo está um Belo Polo 2007, modelo 2008, motor 1.6, rodas de liga leve, ar-condicionado, direção hidráulica. Completasso. Veículo de R$ 27.900. Se você ligar agora no 396-3800, Zecvil no alto giro, você vai estar comprando esse carro que você está vendo no seu vídeo por R$ 25.900. É isso mesmo, R$ 27.900 por R$ 25.900. Saveiro Cross 2011-2011, carro impecável. Sem detalhe, carro higienizado, revisado, com garantia de procedência, garantia de motor e câmbio. Também está na promoção de R$ 38.900 por R$ 36.900. Válido somente para você que está vendo o programa do alto giro. Novamente, 396-3800. A gente está aqui de plantidão, são sete vendedores de plantidão para estar atendendo você com a comodidade da venda da Govesa. Você pode estar vindo, são carros revisados, carros higienizados. Para você que tem família, a Govesa também tem carros espaçosos, a Govesa tem carros de procedência, motorização 1.6, para você estar viajando. Então, você que está nos assistindo, vem para cá, não perde tempo não, 396-3800. Para você que está nos assistindo no alto giro, temos aqui também um Siena 2007-2008, completão, veículo de R$ 20.900. Para você que está nos assistindo, você vai comprar esse carro por apenas R$ 18.900. É isso mesmo, R$ 18.900. O Nivaldo garante o melhor negócio de Goiânia para você. E se você quiser comprar um carro super barato, eu tenho um Corsa 2001-2002, na cor prata, por R$ 10.900. Isso mesmo, R$ 10.900. Não perde tempo não, vem para cá. 396-3800. Govesa T63, a sua melhor opção de compra de Goiânia. Quase novo Govesa T63. Voltamos com mais ofertas aqui na Seminovas Localiza. Eu tenho agora um carrão, um Fusion 2011, modelo 2012, 6 cilindros, motor 2.5 por apenas R$ 66.690. Eu disse R$ 66.690. Aqui para a Seminovas Localiza e adquira já o seu. Viabilizamos a troca do seu usado, entradas facilitadas em 10 vezes, sem juros no cartão de crédito, com taxas a partir de R$ 0,99 ou ligue 0800-200-2000, 0800-200-2000. Seminovas Localiza é uma opção mais inteligente para você e para o seu bolso. Na Seminovas Localiza é assim, temos ofertas imperdíveis todos os dias. Sandero 1.6 por apenas R$ 28.990. Eu disse um Sandero 2011, modelo 2012, completasso, com som original de fábrica e PVA total pago 2013 por apenas R$ 28.990. Não perca mais tempo. Essa é a hora de adquirir o seu Seminovo mais novo do Brasil com condições inacreditáveis que só a Seminovas Localiza tem. Seminovas Localiza, porque o seu Seminovo tem que ser de confiança. Corra para a Seminovas Localiza e garanta já o seu. Contamos aqui da Seminovas Localiza da cidade de Ardincar, com qualidade e confiança, você sabe onde encontrar. É aqui na Seminovas Localiza, ao lado do Detran. Vem para cá, vem ser feliz com a Seminovas Localiza. Eu tenho aqui uma equipe todinha somente esperando nesse sabadão até às 16 horas e no domingo também até o meio-dia. Corre para cá ou se não dá uma ligadinha no 0800-200-2000 e se informe. São mais de 100 opções para você. Isso mesmo, mais de 100 opções para você. E uma grande opção hoje, esse Gol G5 modelo 2012, completão, completão, por apenas R$ 26,690. Isso mesmo, Gol G5 modelo 2012, por apenas R$ 26,690. Temos aqui também o Sandero Expression 1.6, é o mais completo da categoria. Já com som no painel, isso mesmo, Sandero 1.6, completão, por apenas R$ 28,990. Temos também aqui o carro que tem o porta-mala maior da categoria. Isso mesmo, Logan Sedan 1.0, modelo 2012, completão, por apenas R$ 25,890. E qualquer um desses casos você financia em até 60 vezes. Isso mesmo, caso queira dar uma pequena entrada, a gente facilita. A gente parcelia até 10 vezes sem juros no cartão. Dá uma ligadinha, senão corre para cá. Vem saber a oportunidade de sair com o seu seminovo hoje mesmo, sabadão. Corre para cá, vem ser feliz nas Seminovas Localiza. Telefone é o 0800 200 2000. Sabadão é nas Seminovas Localiza, na cidade de Ardim, ao lado da Etran. É uma equipe todinha somente te esperando. E sábado que vem estaremos aqui neste mesmo horário, no programa Auto Giro, aguardando você. Até sábado que vem. Tchau. Tchau, gente. Sábado que vem tem muito mais Auto Giro para você com o encontro marcado. É sábado, aqui na TV Goiânia Band, a partir das 9 horas. Tchau, gente. Até lá.